O meu amigo, veja o que aconteceu, eu fui para a balada na casa do meu patrão Chegando lá, tinha muita cerveja, uísque, coca-cola, tinha de tudo na mesa Eu fui tomando e nem queria saber, o que tava na minha frente eu queria era beber Não demorei, eu fiquei embriagado e os amigos me pegaram e jogaram lá no quarto No isco